Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer aos nossos seguidores aqui do canal, que estão inscritos aqui e que repararam que agora nós estamos com uma pauta nova, que é o FB News. O FB News são as informações do mundo gospel que não anda bem. Onde eu sempre digo assim, onde tudo isso vai parar? E aí a gente pega um assunto que está no momento, coloca aqui na nossa rede, passa esse assunto e depois nós fazemos um comentário, como vou fazer aqui agora. E nesse comentário de agora, desse vídeo, é sobre o satanista que acusou o pastor Leonardo Salle de fazer macumba na igreja por conta de uma criança que foi exposta em um vídeo, ok? E que o pastor estava orando por ela e ela manifestou demônios. De repente, algumas pessoas fiquem impressionadas. Poxa, pastor, qual é a necessidade? Sim, Deus liberta pessoas de idade, meia idade, idade adulta, jovens, adolescentes, crianças. Irmão, não vinha me dizer que não tem criança encapetada. Tem criança que manifesta demônios, sim. Tem criança que o seu comportamento é mau. E às vezes você não tem a explicação do porquê ela ser má. E muitas vezes você pode estar conversando com uma pessoa acreditando que é ela e não é. Você pode estar conversando com demônios. Às vezes você está batendo no seu filho toda hora, colocando ele de castigo e não entende porquê que depois de castiga, que o castiga, depois que bate na criança, depois que faz um monte de coisa contra ela, toma celular, não deixa jogar videogame e ela vai fazer exatamente a mesma coisa. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ok? A igreja do pastor Leonardo Salle, a IPTM, ela é uma igreja que não tem medo de trabalhar com essa parte da libertação. Tem igreja que o obreiro vai, quando vier alguém endemoniado, fica, sai dele e não entra em mim. Sai dele e não entra em mim. Não é? Mas tem igrejas que trabalham especificamente nesta área. E não há nenhum problema. O problema é se a pessoa manifestar e o demônio não for embora. Ok? Porque quando você vai abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo de número 9, quando a Bíblia vai falar do jovem lunático, e a Bíblia vai nos dar uma informação de um pai que procura os discípulos, os discípulos não conseguem resolver o problema e eles trazem para Jesus. E aí? Vamos dar uma lida? Vamos dar um confere? Abra sua Bíblia comigo aí, falando de Bíblia. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 17. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. 18. E este onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e ranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 19. E ele, respondendo, lhes disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazeimo. 20. E trouxeram-lhe-o, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. 21. E perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? 22. E ele disse-lhe, Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando, com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Perceba que o pai leva para os discípulos o seu filho, os discípulos não sabem resolver, e levam para Jesus. Jesus pergunta, há quanto tempo isso acontece? E Jesus sabia, mas é curioso você ver a intenção de quem está passando pelo problema, especificar o problema. E ele vai responder para Jesus, desde a sua infância. Joga na água, joga no fogo. Eu estava uma certa vez numa cachoeira, em um passeio da igreja batista, e uma jovem convidada, que estava frequentando a igreja, e largando a sua antiga prática de religião, ela quando foi molhar o rosto, o rosto dela ficou agarrado na água, e a turma puxava o cabelo, a turma batia e tal, e eu lembro que o falecido pastor Arilton de Oliveira, com muita sabedoria, disse, em o nome do Senhor Jesus, levanta o rosto, tira o rosto de dentro da água. E ela levantou, como que estivesse sufocada, como se alguém estivesse tentando matá-la ali na água, afogada. E a menina contou ali os seus problemas, mas acompanhamos a sua libertação, e Deus foi glorificado. Eu vi essa cena, ainda com 12, 13 anos, e aquilo mexeu muito comigo, porque ela sempre conversava com a gente, estudava na mesma escola, e estava agora caminhando. E agora tinha que romper com a antiga religião e com a família, e a igreja deveria abraçá-la. E desde pequena, ela sempre manifestou demônios, recebeu entidades, como eles chamam lá. Aí as pessoas falam assim, pastor, tem que ver o que que fala, porque não é criança. Irmão, capítulo de número 20, de provérbio, sabedoria do rei Salomão, versículo de número 11, porque tem gente que fica, não porque é criança, a criança tem a fase de discernir entre o bem e o mal. A criança tem uma fase da formação, segundo a psicologia, que até uma determinada idade, sua personalidade, seu caráter, estão sendo formados e depois daquilo ali o caráter está pronto. A personalidade está feita. Então, até onde vai a inocência de uma criança? Porque o inimigo das nossas armas, ele, como disse Pedro, fica ao nosso derredor, abramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Na brecha que lhe é permitida, ele entra para fazer sua desgraceira, mas no capítulo de número 20, de provérbios, versículo 11, escrito está, abra sua Bíblia comigo, falando de Bíblia, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Se até as crianças comparecerão diante de Deus para serem julgadas, aí por que você vem dizer que não pode manifestar um demônio? Aí o satanista vem dizendo, não, porque ele está fazendo, irmão, eu não entendo de macumba, eu não entendo de feitiçaria, eu não entendo de rituais satânicos, a gente tenta entender um pouco da Bíblia, e a Bíblia, ela tem pontos difíceis, como disse Pedro, e a gente precisa da orientação do Espírito Santo, e enquanto o nome de Jesus está em evidência, haverá libertação para os oprimidos, sejam eles crianças, velhos, adultos, adolescentes, jovens, porque no nome de Jesus há libertação para todo aquele que crê. Veja que o pai está vendo o filho possesso, em crises, mas ele vai lá buscar pela libertação do seu filho. Ao invés de você criticar a ação do meio cristão, vem conhecer, porque o seu vício ficou meio embolado, e eu não estou aqui fazendo uma defesa do pastor Leonardo Salles, eu estou fazendo aqui uma exposição bíblica daquilo que toda igreja deveria fazer. Tem alguém oprimido? Bota a mão, clama o nome de Jesus, e veja os espíritos imundos irem embora. Ou você tem medo de orar por alguém? Porque tem uns crentes meia tigela, esses nutelinhas dos nossos dias, que vê uma macumba ali no meio da rua, atravessa até a rua para ir para outra calçada. Passa na porta do cemitério fazendo sinal da cruz. Sangue de Jesus tem poder. O assunto é sério, irmão. E quantas das nossas crianças precisam de libertação? Quantas de nossas crianças precisam serem libertas de um julgo opressor que muitas vezes já dá o caminho que ela vai viver? e a gente fica fingindo que não está vendo. Então fica aqui o nosso parecer, tanto no Antigo Testamento, Provérbios 22,11, como também no Novo Testamento, Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Jesus opera sinais e maravilha até sobre as nossas crianças. Quero ler o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém, porque daqui nós seguimos a proposta, falando de Bíblia. você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.